Ah, como eu queria olhar nos teus olhos, sentir o teu cheiro E ali bem pertinho dermar o meu coração por inteiro E poder falar Pai, tá difícil, não dá pra suportar Mas tá bom, eu vou me contentar Somente com tua presença, isso já me basta Eu posso até não te ver, mas eu te sinto perto Aqui no meu deserto